Bored Ape anuncia a criptomoeda Apencoin, preço piso atinge máxima de 100 Ethereum. Hoje a gente vai conversar sobre essa moeda, Gabriel Burreto, cripto na rotina e hoje o vídeo é sobre Apencoin. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essa moeda. Bom, Apencoin vem daquela coleção de NFTs muito famosa chamado Bored Ape Yacht Club, que inclusive um dos detentores desses NFTs é o Neymar, que comprou dois NFTs, exatamente, ele comprou dois JPEG de macaco por 6,6 milhões de reais. É muito dinheiro mesmo. Então, essa moeda chamada Apencoin vai ser listada na Binance com três pares de negociações, Ape BTC, Ape BUSD e Ape USDT. Além da Binance, essa moeda vai ser listada em mais de 10 corretoras, é isso mesmo, muita coisa mesmo. Como resultado do lançamento, a demanda pelos NFTs do Bored Ape Yacht Club disparou e gerou um novo recorde. O preço piso de cada NFT mais barato, inclusive, chegou à marca de 100 Ethereum. Só para você ter uma noção, vamos lá, Ethereum, BRL, só para a gente ver o que é 100 Ethereum, só para a gente ver a conversão, Ethereum real, eu acho que é para a gente conseguir ver a conversão. Então, 100 Ethereum é muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, mais de um milhão de reais, é muita coisa mesmo. Então, para você ter um NFT mais barato, você vai ter que pagar 100 Ethereum, olha, 1,4 milhões de reais, é muito dinheiro mesmo. Apencoin é distribuída via airdrop para quem era detentor dos NFTs. Então, foi distribuída aqui, inclusive o Neymar e o Eminem também, que é dono dessa coleção, de algum NFT dessa coleção, também conseguiu receber o airdrop da Apencoin, que inclusive, listada na Binance, FTX e várias corretoras. Vamos lá. Aqui, na CoinMarketCap, a gente consegue ver uma valorização de 805%, não sei se isso é real, se é realmente, lá na CoinGecko não está assim, aqui na CoinMarketCap está explodindo demais. Muitas pessoas aqui reclamando de que a moeda teve uma grande queda, que é scan e tudo mais, então você sempre tem que ficar de olho nessas questões também. Estão falando que é um scan e tudo mais, que é um rug pull, mas eu acredito que não seja justamente porque vai listar em várias corretoras. Então, essas corretoras não listariam um golpe, um scan. Então, acredito que não seja, simplesmente, provavelmente, essas pessoas compraram muito caro e tal. Então, está tendo um certo dump, eles estão falando e tudo mais. Eu não estou acompanhando, não estou acompanhando nas corretoras os preços, até porque na Binance vai listar amanhã, pelo que eu estava olhando. Então, listado na eToro, Voyager, Kraken, Gemini, OKEx, Nexo, Bybit, KuCoin, Bybit aqui de novo, né? Huobi, Gate, FTX, Binance Estados Unidos e Binance. Então, no caso aqui, vai listar exatamente hoje na Binance. Eu achei que ia ser amanhã, mas olhando aqui novamente, é hoje, exatamente hoje, vai começar a negociação da Apencoin na Binance, tá? Então, algumas pessoas estão falando que é rug pull e tudo mais, então a gente não sabe exatamente se é um golpe essa moeda, até porque está se valorizando demais. Eu já faço a recomendação para você aqui de que é muito perigoso você entrar nessas especulações de mercados, tá? Então, jamais entre, né? Não é interessante você entrar numa moeda que está explodindo, é interessante você entrar numa moeda que está corrigindo e você tem a oportunidade de pagar mais barato. Você tem que levar um conhecimento que você leva de tudo para o mercado cripto. O que eu quero dizer com isso? Preço médio de uma coisa é, por exemplo, um carro é 40 mil e do nada ele disparou, foi para 80 mil. Esse não é o melhor momento para comprar. O melhor momento para comprar seria se o carro fosse para 30 ou 20. Então, não entre nesse tipo de, principalmente se você foi iniciante, tá? Não entre nesse tipo de especulação de mercado, tá? É a maneira mais fácil de você perder todo o seu dinheiro é você entrando em especulação de mercado. Não estou falando que a moeda não é boa, que a coleção de NFTs não é boa, é a coleção de NFTs mais conhecida, inclusive. Mas essa quantidade de listagens é a primeira vez que eu vejo algo nesse sentido, até por isso que eu quis fazer o vídeo com mais rapidez. Ia sair um outro vídeo aqui no canal, mas a primeira vez que eu vejo uma moeda sendo listada em tantas corretoras ao mesmo tempo, a especulação está muito forte lá na gringa, está realmente bombando isso aqui, o market cap explodindo, inclusive mal foi lançado, já está na posição 49 no coin market cap e tem 1 bilhão de supply, ou seja, tem uma quantidade limitada, o que é interessante, mas eu não entraria nesse momento justamente por conta da auto especulação de mercado. Não sabemos o preço justo de cada token ainda, é muito novo, então a gente tem que esperar, caso você goste da coleção de NFTs, veja o futuro nessa moeda, eu recomendaria esperar, mas realmente foi algo impressionante, eu nunca tinha visto tantas listagens ao mesmo tempo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, seja membro do canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos e muito obrigado por assistir até o final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho